Nós desejamos o bicho sec Tira a mão e a mão Nós desejamos o bicho sec Nós desejamos o bicho sec Nós desejamos o bicho sec Vivendo Mata ele caralho Que te amamos caralho Mata ele caralho Mata ele caralho Mata ele caralho E eu falo de Água Sabe que eu te mato Ao seu último gole Mas isso que você não me entende Sabe que eu te bato Até o último nove Isso que Sei que na batalha Cê tá de brincadeira Cê tá ligado mano Que eu te mato na terça O que que custa Eu te mato na quarta-feira Eu só tenho uma bala Tão uma tentativa Agora quando eu não É na trajetória Se você é de água Eu sou o MC Eu tenho 100 aqui Só de vitória Então Sabe a minha filha de vagabundo Tá ligado Agora adendo que você é o vacilão Vou te dar uma água Do ponto do ponto Lá onde que eu vou jogar o teu caixão Isso que você se enganou Cê tá ligado mano Porque esse é o proceder E realmente Não é 100 de água Você tem 100 de vitória Mas não é 100 de vencer Isso que você até pensou Por isso né mano Não entende que eu vou além Mas No fundo do posto Eu também sinto de sede Mas a salária também Só que mano Você sabe que agora Que eu vou limpar com tudo Eu tenho 100 de vitória Só que eu sou MC Eu tenho fome de conteúdo Então vou pra cima Tá ligado mano Quando eu mencionar Em meu ativo Cê quer ser bloco de conteúdo Vou matar a fome Que eu te faço Meus limpas Nem conteúdo Você tem Cê tá ligado Que eu faço a comparação De não ter todos que tudo Que eu vou ganhar minha rima Esse otário Foi eu de digestão Cê tá ligado mano Que é essa comparação Por isso né mano O parceiro Então pode baixar E só que os falaram Pra dizer Essa do que a língua Vai ter que me violar Perdeu? Eu acho que já entregou Então cê já morreu Vou comigo em volta mano Que eu acho que essa rima Deixou em casa Você esqueceu Que o MC Que não anda nada Tá ligado Luta aqui nessa parada Você também tem um monte De conhecimento Só que essa rima é decorada Bate palma Bate palma Bate palma Vamos lá Vamos lá Fechou as palmas Quem finalizou Foi na esquerda DNA Quem acha que deu DNA Faz barulho Super lentemente Quem começou foi A band direita Na mando liga Quem acha que deu liga Faz barulho DNA Primeiro round 2-0 5 10 Oh 80 2 0 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 4 5 3 Ritmo de guerra realmente cê é um fato Por isso que na minha frente esse cara é um fato Então agora mano cê é fraco Eu te refuso a perto Cê sabe que eu tô masco, eu sou mato Eu sou nato, tu também Eu acabei que eu tô masco Eu só desbarro também Mas aí cê não entendeu Por isso que eu tô de bar Mas a pólvora da arma não vai me apavorar Não é arruar, então é só me aliricar Cê sabe agora, tudo é que eu te amato Igual um macho, então um macho é o que me mata Só que isso não é suficiente No máximo papel é o macho Eu mato com a poesia, por isso a um maldenta Você é lírica, mereta, eu sou lírica, caneta Ô mano, você não tem, esse é o palpite Tenta acender um pistão e portando caneta aqui Um dia eu já fiquei sem uma caneta Então eu me senti que nessas ruas Tô rolando um banque-banque Mas eu sou poeta, aqui eu sou pistanheiro Sem uma caneta, tive pena e escreve com meus sonhos Pato papel e caneta, por isso você é moleque O liga é o foraceiro mais rápido desse oeste Até porque é parceiro, sou 027 Portando minha pistola mais rápido do oeste Palmas pra Batalha Boa Capaz, palma Legou Quem finalizou foi a minha direita Niga, quem acha que deu, niga faz barulho Diferentemente, quem acha que é a melhor Suda desse round, meu bolo DNA da esquerda faz barulho Terceiro round na casa Terceiro round na casa Chapola Só pra aquela Uhum 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 Ok, ok Uhum 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 Joga a mão na cima A gente vai Ok, ok Ok, ok, ok Let's go, bro Que a gente do cê é o do mal Abaçando pra morrer Agora a gente do cê é o do Let's go, bro Gabi do cê é o do Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Primeiro gol Pô Pô Mata ele, carai Mata ele, carai Mata ele, carai Mata ele, carai Pô, pô Pô, pô Pô, pô Mas não tiro só de fumação Cê não entende o que são Cê tá ligado, cê fica na mão Eu sei que cê é muito bom Tá ligado, mano, que você mete o pé Realmente tá na palma da mão Mas o meu pistola tá na sola do pé Só que você não entende o que eu falo Cê sabe, meu mano Eu não entendo o seu palma Na palma da mão Na sola do pé Eu falo de corpo Eu atinto tua alma Então, meu truta Cê sabe que agora eu tô atento Já que a terra de conhecimento Sem ter frente eu tô batendo Tira a minha alma Cê só fala Cê tá ligado que cê é um cusão Já que você quer tirar a minha alma E seu fudeu sou a reencarnação Só que agora eu vou ser um cusão Por isso, mano, que resta é o fim Fica que antes morreu E eu que te põe que recada em mim Só que meu mano, cê sabe E agora eu te falo Meu truta errou o generário Pode reencarnar Eu te mato Quantas vezes forem necessários Então, meu mano Cê sabe que agora você vai cair Já que você reencarnou Cê não é nem nada Cê é a pena Mas eu sou cedipo Cê tomou um cusão Tá ligado, mano? Que eu fico da frente Realmente, você quer me matar Quero ver e ver o suficiente Isso que cê não entendeu Tá ligado? Então, pode crer Já que eu mando um cedipo Cê quer matar Quero ser homem Bora fazer Já que cê é cedipo Então, meu mano, já não tenho medo Vou falar que aqui eu sou calmo Os metafol Apenas entalado meus dedos Então, meu mano Cê sabe que agora Isso aqui que é o Palermo Do hotel mais ignorante Da vida Aquele que quer ter a vida E a terra Ficou estranho Cê tá ligado? Que eu confio nisso Aí dentro do hotel Cê alçando Só não vai te perder O coragem é diferente Isso que você não entendeu Tá ligado, bosta Isso pode crer No estalagem Cê me mata No estalagem Mas eu ensino você Só que você não entende Meu mano Cê sabe E agora você não analisa É a luva do infinito O microfone Que a joy da minha vida Então meu duta Sabe que agora Eu vou o céu Vacilando O peito de luva Nenhum microfone Só meu duta Tá ligado Tocar os coração Vem na palma Vem na palma Vem na palma É isso mesmo É o fim das palmas Vamo lá Quem finalizou Foi a minha esquerda DNA Quem acha que deu DNA Faz barulho Diferente de Nietzsche Iniciou esse round Conovando Niga Quem acha que ele passa Pra próxima fase Faz barulho Ooooo Nítido Niga Próxima fase